Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e hoje temos um tema muito especial que certamente vai ser útil para você. É muito importante, em função desse trabalho que eu divulgo, que você comece a pôr em prática. Conhecimento sem prática, sem experiência, ele não vale de nada. É só informação, é quantidade. O importante é você qualificar o que você está ouvindo aqui e ver se isso faz sentido para você. O salto quântico na mente é exatamente a gente pôr em prática para que a gente possa atingir níveis evolutivos cada vez mais saudáveis e conectados com o nosso propósito de vida. Vamos lá então. A sua energia precisa ser renovada e reciclada a todo momento. O seu corpo é um primoroso veículo de transmutação energética. Cuide muito bem dele para que ele te devolva energia limpa e saudável para alegrar o teu dia. Recicle-se. Gente, o meu grande sonho que eu vou estar realizando, em breve nós estaremos lançando o projeto da Universidade Quântica que eu lancei desde 2009, a gente vai estar lançando em São Paulo, em breve, é exatamente levar o conhecimento quântico, não só para as universidades, mas para as crianças, para que a gente possa ter uma cultura de autocuidado, para que a gente entenda que a gente vive num universo onde tudo é energia e tudo é vibração. E o nosso corpo também é energia e vibração. Então, todos os dias nós estamos ali nutrindo o nosso corpo com pílulas de energia, o alimento que a gente come, a água, são os líquidos que a gente ingere, a luz do sol que a gente toma, ou seja, a qualidade do que você está ouvindo, da música que você ouve, das notícias, das conversas que você tem, tudo isso se transforma em energia que passa a nutrir o seu corpo e que passa a influenciar a forma como a sua própria genética está se expressando. Isso são os conhecimentos mais recentes que nós temos da ciência moderna. Então, esse conhecimento, a partir do momento que a gente tem clareza disso, nós podemos acessar o que eu chamo do salto quântico, que é essa mudança de percepção, onde a gente vai ter um estilo de vida, nós vamos conspirar sempre a favor do melhor para nós, nós vamos entender que somos uma comunidade de células, somos uma comunidade também de pequenos seres, as bactérias que fazem muito bem para a gente. Nós temos 90% de bactérias no nosso corpo, para você ter uma ideia da importância desses seres. E quanto mais a gente tem essa consciência, nós estamos num processo de criar as melhores condições para que o corpo, absorvendo o alimento físico, o alimento energético, ele nos devolva em energia limpa de altíssima qualidade. Então, ter esses conhecimentos, que é o que a gente aborda no meu trabalho, o salto quântico, é exatamente criar as condições diárias, de forma consciente, para que a gente possa servir a longo prazo, numa visão sustentável. O nosso corpo é o nosso tesouro maior. E a nossa mente, bem treinada, ela pode educar o cérebro para criar a melhor química que vai nos levar aonde a gente quer chegar de verdade. Ou seja, o nosso propósito de vida, conectado à nossa missão de vida, e sempre conectado à ideia de gerar bons frutos para que a gente, não só para nós mesmos, para o nosso familiar, mas que as próximas gerações possam usufruir do nosso legado. Então, reflita sobre isso. Você é uma máquina de reciclar energia. Então, veja qual é a energia que você está colocando, se você está nutrindo o seu corpo, e certamente você vai ter clareza de qual é a energia que você está recebendo de volta, para que você possa se aprimorar sempre. Se você gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, e compartilhe o nosso canal para que outras pessoas possam também acessar esses conteúdos. Em fevereiro, estarei lançando a nova turma do meu curso, do meu método Salto Quântico. Quem sabe você poderá estar nos acompanhando também nessa jornada. Um grande abraço. Amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau.